Olá, estamos aqui com mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje vamos fazer uma entrevista com a doutora Suzy Fleury. Ela é psicóloga, coach e palestrante, pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É mestre em psicologia no esporte, formada pela Universidade Autônoma de Madrid e pelo Comitê Olímpico Espanhol e especializada em psicologia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva. Ela trabalha com equipes de futebol e com a seleção brasileira desde 1993. Já realizou palestras, workshops e cursos com mais de 90 mil pessoas. Atualmente, está realizando um ótimo trabalho com o Atlético Paranaense. É com você, Porcino? Valeu, Júlia. Muito obrigado pela apresentação de Suzy Fleury. Suzy, que felicidade receber você de novo aqui no programa Caminhos de Sucesso. O prazer é meu, Porcino, porque a gente está começando um ano e já participando desse programa que marcou a última vez que eu participei, porque até hoje a gente assiste um pouco e eu até compartilho com alguns amigos e clientes, porque realmente foi uma experiência muito valiosa. E nada mais justo do que quando a gente fala de carreira, de planejamento, de organização e de trabalhar com equipes de alta performance, do que trazer você de volta no nosso programa. É um prazer, viu? Prazer mesmo. E a gente pode até falar um pouco dessa dobradinha equipes empresariais e as equipes esportivas, até porque a gente já está entrando aí num movimento olímpico, né? E que vai, nesse ano, e aquecendo em 2016, culminar na Olimpíada no Rio de Janeiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre o evento que vocês fizeram ano passado no Rio de Janeiro, né? Nesse evento, eu vi que você tinha uma quantidade de pessoas, celebridades, e cada um top na área em que atuava e que atua hoje em dia. Como foi, antes de falar do evento em si, gerenciar todas essas personalidades em um evento tão importante? Olha, foi uma das experiências mais importantes da minha vida, não falo nem da carreira, mas como pessoa, porque nós tínhamos, além de personalidades, nós tínhamos pessoas que estavam iniciando sua carreira também, né? E aqueles tops que já estão aí no ranking, no top, foi de altíssimo nível, especialmente pelas contribuições que as pessoas deram. A gente cuidou desse projeto durante praticamente um ano. Quem participou do projeto junto com vocês? Foi o Edu Barroca, Eduardo Barroca, que hoje está no Vasco da Gama, como auxiliar técnico, junto com o Paulo Angione, que é um executivo do esporte, né? Ele está há muitos anos fazendo a direção, o diretor de esporte, futebol. E o que aconteceu? Só para você entender de onde é que veio essa nossa parceria. Em alguns anos atrás, o Falcão, ele era o técnico do Bahia. E no Bahia, o Paulo Angione era o diretor de futebol, e o Eduardo Barroca, ele fazia a parte mais de análise de desempenho, dava todo um apoio ali à equipe técnica. E o Falcão me convidou para fazer um trabalho de psicologia, de preparação mental, durante cinco rodadas, na final do Campeonato Baiano, porque o Bahia não tinha título há 11 anos. E eles queriam cercar de todos os lados os aspectos que pudessem ser importantes nesse período de decisão. E eu aceitei, até porque eu já tinha trabalhado com o Falcão como psicóloga da seleção, e ele fazendo a parte da reportagem, né? E foi um sucesso, porque nós ganhamos o título, né? De uma forma assim muito desafiadora. E essa experiência foi acompanhada pelo Paulo Angione e pelo Eduardo Barroca de perto, porque eles viram como é que a gente trabalha. Foi uma intervenção que a gente chama de intervenção de crise, muito embora eles não estivessem mal, mas não é um trabalho ao longo do tempo. É porque o pessoal pensa em intervenção de crise, é só quando tudo está ocorrendo de forma errada, né? Mas a intervenção de crise pode ser também para você fazer um trabalho de impacto. Exato. E esse impacto trazer um resultado short time. Todas as vezes que você tiver a dobradinha, a importância do evento, da situação, né? Do projeto. E a incerteza do resultado, você está sob tensão, né? E aí eles queriam trabalhar o aspecto psicológico e aí a gente teve muito boa aceitação e resultado, porque ganhou o título. Depois do 7 a 1, quanto mais a gente falar de gestão, principalmente na área esportiva, nós temos que abrir, eu acho que regionalizando, é uma opinião minha. E depois de toda a situação econômica e financeira que passa o país, os executivos também de grandes empresas têm que encontrar uma forma de fazer com que seus liderados tenham condições de sobrepujar todos esses obstáculos. Então, como é que vocês estão planejando isso? Hoje nós temos uma parceria com Furnas, que abriu as portas e deu uma estrutura maravilhosa para nós no Rio, em Botafogo, né? E temos uma programação já para um próximo módulo, que é uma das competências, que a gente trabalha várias competências dentro do coaching de excelência. Vamos lembrar quais são? As principais. Você tem uma visão de futuro, saber onde você quer chegar, porque você não muda a tua realidade se você não tiver claro o que você quer no teu futuro. A partir desse futuro, definir e avaliar como é que está o teu presente, para você ter esses dois pontos, situação atual, situação desejada. Depois disso, estabelecer estratégias. Como é que eu vou modificar essa realidade e passar de onde eu estou para onde eu quero chegar? Vamos dar um exemplo até um pouco mais simplificado em termos de emagrecimento, né? Eu estou acima do peso X, então eu quero, né? Ela falou olhando para mim. Atual. Eu estou ao X e eu quero o Y. Então, qual a estratégia e o tempo que a gente tem para poder atingir esse objetivo? Depois nós vamos trabalhar algumas questões como o que faz a mudança acontecer é a execução. Você pode ter um planejamento, você pode saber tudo o que tem que ser feito para emagrecer. Se você não executar, e a execução vem do quê? Das escolhas e decisões diárias. Escolher uma fruta ou escolher uma fritura? Tomar uma água ou tomar um refrigerante? Então, esses momentos de decisão que a gente vive diariamente, onde as escolhas estão à nossa disposição, eles vão nos aproximar do que a gente quer ou vão manter a gente onde a gente está, né? E aí, tem algumas competências que são importantes também considerar, que é a inteligência emocional. Porque quando a gente faz mudança, a gente vai entrar na zona de turbulência. Por quê? Porque a gente está saindo da nossa zona de conforto. E a turbulência é de transição. Mas quando a gente sabe a expansão, ou seja, onde a gente vai chegar e os benefícios, e pensa sobre esses benefícios, nós ficamos sempre conectados com esse futuro que nos interessa e que nos liberta desse presente que nos aprisiona. Além desses eventos, em 2015, o que mais está acontecendo que você possa nos dar de novidades em 2015 em relação ao seu trabalho profissional na área de esportes ou mesmo na área corporativa? Olha, nós estamos crescendo em relação a formar pessoas que queiram trabalhar com a metodologia coaching. E nós temos um diferencial competitivo muito forte, que é a base de fundamentação. Nós temos realmente buscado nas grandes referências mundiais, como Harvard, o MIT, a Universidade da Pensilvânia, as bases conceituais para sustentar o programa que nós oferecemos. E, por outro lado, o roteiro, o protocolo, o que se faz na primeira sessão. Por que uma primeira sessão de avaliação inicial tem uma hora e meia? Por que a gente tem que ver se é para coach, se é para terapia, se é para consultoria? Então, isso nós temos, assim, definido, sessão a sessão, o programa de 10 sessões. Então, a primeira, a quinta e a última, a gente considera as sessões de avaliação. Avaliação inicial, avaliação periódica, que é no meio, e avaliação final. Entre as sessões, as sessões que vão trabalhar as técnicas e ferramentas para que, ao final, as pessoas saibam aonde elas querem chegar, de onde elas estão partindo, como é que vai ser a estratégia para ela fazer essa mudança e os recursos financeiros, materiais, humanos, emocionais que ela vai precisar dispor e as competências que ela vai precisar desenvolver. O que você acha que precisaria mudar drasticamente no futebol, que é a paixão nacional e onde se movimenta milhões e milhões e milhões, para que eles possam realmente se tornar algo mais profissional? Olhando para o Brasil do esporte, nós temos as duas grandes pilares, o esporte futebol e o esporte olímpico. São dois grandes pilares. No futebol, a gente tem uma história aí, inclusive com as campanhas e os títulos que nós ganhamos, dentro de uma realidade onde o talento, muitas vezes individual, ele acabava fazendo a grande diferença. O que acontece com o país Brasil em relação à sua política esportiva? Nós temos um déficit grande em relação aos Estados Unidos. A política brasileira não prioriza a educação. Então, nós não temos um país ligado, ligando o esporte ao sistema educacional. Uma coisa que a Alemanha nos está ensinando há 12 anos. O que eles fizeram, demoraram duas copas para poder chegar a uma terceira copa e ganhar. E os Estados Unidos, que outro dia começou com o futebol e vejo o que eles fazem hoje. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos, alguns anos atrás, 97 por aí, fazendo um levantamento. Eu queria conhecer o doutor Daniel Goleman. Ele era a grande referência, e é ainda, né? Mas ele surgiu como, assim, o Papa da Inteligência Emocional, trazendo a base da Inteligência Emocional para a educação e para a empresa. E eu queria perguntar para ele, assim, como eu uso a Inteligência Emocional para o esporte? Mas ele tinha pouca percepção e envolvimento com o esporte. E dessa experiência com o Goleman, eu aproveitei e fui na Universidade Northeastern, University, que é em Boston. Ele mora muito próximo, 120 quilômetros de Boston. E fui bater na porta da universidade para perguntar como era o programa que eles faziam com a NBA. Porque eles eram os consultores oficiais da NBA. E eles não queriam me receber, não me receberam naquela tarde. Pediram para eu voltar no dia seguinte. Aí, quando eu voltei, eles tinham reunido vários departamentos da universidade para que eu falasse sobre futebol. E eles me disseram, nós estamos investindo em soccer. Então, na realidade, o que é legal dos Estados Unidos? Essa questão de estar o esporte ligado à educação. Qualquer atleta que represente uma liga, ele precisa fazer parte de uma universidade. E é uma chance que nós perdemos. Então, eu nem fico muito nessas questões mais políticas de clube. Por quê? Porque eu acho que nós temos um rombo muito maior, que faz muito mais mal para o Brasil. Medindo linearmente. A que distância nós estamos de conseguir fazer o que eles já fizeram nesses 10 anos? Praticamente 10 anos, né? 97 para 2015. Já estão no futebol feminino, se destacando. E eles são muito competitivos, muito estruturados. Eles levam a sério as pesquisas. Só para você ter noção, quando eu fui à Olimpíada de Sydney, no ano 2000, eu fui a psicóloga da equipe de futebol. E o Roberto Tiniachik foi o único de toda a equipe olímpica. E o Tiniachik dando conta, mais de 200 pessoas, uma delegação, 127 psicólogos acompanharam a delegação americana em 2000. Como você vê, a Olimpíada no Brasil está chegando. Sim. Como você vê toda essa preparação, vamos esquecer a preparação do Centro Olímpico, questão política e operativa. Vamos pensar na estrutura em que estão trabalhando a preparação desses esportistas que vão participar. Você acha que eles estão preparados emocionalmente para participar da Olimpíada no Brasil e não ocorreu o fiasco que ocorreu com o futebol? Olha, quem sou eu para dar essa resposta? Mas eu posso me valer de resultados passados. Nós perdemos emocionalmente algumas competições? Sim. Tanto é que há duas Olimpíadas, o Nusman diz que nós estamos perdendo para o emocional e nós temos que corrigir isso. Não só o Nusman. Mas ele está fazendo algo para corrigir? Aí é que... Olha, eu não posso falar do Comitê Olímpico porque em 2000, antes de nós embarcarmos para a Olimpíada de Sidney, eu fui convidada pelo Comitê Olímpico para abrir um programa de quatro dias, uma programação de um curso, onde foram contratados psicólogos de Madrid que cuidaram da Olimpíada de 92, da Espanha, de Barcelona, e eu fiz a abertura, depois eu participei e acompanhei o curso com todos os atletas olímpicos que iriam embarcar com suas comissões técnicas e tudo. Nós tínhamos num auditório do Comitê Olímpico e eu vejo um movimento, uma necessidade de buscar essa preparação. Nós psicólogos não estávamos preparados para atender isso e não estamos até hoje, porque existe a demanda há muito tempo, existe um movimento do futebol menos, mas do Comitê Olímpico de buscar, de alguma forma, corrigir ou trabalhar esses aspectos psicológicos, mas desde o ano de 2000 nós já estamos com quase 15 anos, 15 anos é fazer agora, que eu não vejo ainda. Então, o que acontece? São situações de dar autonomia para as confederações, para que através das confederações os atletas tenham acesso aos profissionais da psicologia, mas a psicologia ainda tem um gap muito forte em relação à preparação do psicólogo do esporte. Nós temos psicólogos clínicos, mas não são adequados para o trabalho de performance. Resumindo, quais são os seus planos a curto e médio prazo, em 2015 e 2016? E se alguma novidade mais além do Atlético Paranaense tem, que você queira colocar para a gente? Nós temos, então, esses cursos no Rio de Janeiro ainda, que são de coach de excelência voltada para líderes e empresários esportivos, nós vamos até abrir esse novo de inteligência emocional. A formação aqui, que nós temos o avançado 1 e 2, nós temos as especializações equipe, esporte e empresa, temos os atendimentos, que eu cada vez tenho menos possibilidade de estar atendendo, tamanho o número de pessoas que me procuram, e a questão mesmo de fazer 2015 ser um degrau de evolução da própria metodologia coaching, de a gente poder estar fazendo o quê? Apresentações em congresso, continuar fazendo isso, buscar transferir essa informação através de artigos, também de livros, e vão construir fazendo com que essa metodologia esteja acessível ao maior número de pessoas possível, porque ela mudou a minha vida. Eu já era uma pessoa formada, trabalhava, mas ela deu um grande up no meu lado pessoal e deu uma abertura de possibilidades na minha parte profissional. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso, mais pessoas serão beneficiadas. E a gente tem uma meta de 2020, fazer com que isso seja uma metodologia acessível a qualquer pessoa no planeta. Aí ela que vai decidir se aquilo vai ser alguma coisa de valor ou se ela tem uma outra opção para utilizar. Esse trabalho que está sendo implantado aqui agora, esse trabalho que ela está iniciando, e falar iniciando não é que começou hoje ou ontem, não, vem de bastante tempo atrás. Os frutos vão aparecer e logo, logo isso estará ao redor do mundo, isso sendo aplicado ao redor do mundo. Esse é um fator muito importante e eu vou ficar feliz de ter entrevistado logo no começo a doutora Suzy Fleury. Suzy, muito obrigado, feliz da vida de você me receber com o meu programa aqui no seu escritório e poder trazer um pouquinho mais de mensagem positiva para todo mundo, falando sobre carreira, sobre gestão, sobre força, sobre emoção. E você é emoção pura quando trabalha, a gente sente isso. Procuro cuidar para que a cabeça também fique parceira do coração, para que a gente possa juntos, cabeça e coração, fazer da vida uma grande oportunidade para ser vivida e compartilhada. E eu aproveito para agradecer o seu time, porque você tem um time de profissionais aí que estão dando essa cobertura. Nós temos hoje o José, que está na câmera, o Edmundo, que está na câmera, na direção de imagem, som e áudio. A Júlia, que está assistindo lá do lado também, que é a nossa nova apresentadora. Um time que faz acontecer. Então, mais sucesso, mais prosperidade e que a sua mensagem possa chegar não só à mente, mas aos corações das pessoas, porque nós precisamos de um mundo mais humanizado e com essas trocas afetivas sendo mais compartilhadas, né? Exatamente. Obrigada, querida. Sucesso, mais ainda. Sucesso para nós todos, caminhos de sucesso. Fique ligado, sempre uma boa notícia para você e uma grande história de sucesso para você usar como exemplo na sua carreira. Você está precisando desenvolver sua equipe de líderes? Você está precisando desenvolver a sua equipe de colaboradores? Não deixe de nos consultar. Visite o nosso site www.pursino.com.br, vá até a página de coaching e palestras e conheça nossas ferramentas de trabalho. Nós temos coaches especializados para desenvolver a carreira dos seus colaboradores, para desenvolver a sua carreira pessoal e profissional e para desenvolver a carreira dos seus líderes como equipe. Também temos palestras, workshops e fóruns que preparamos sob medida para a sua empresa. Lembre-se, sempre que precisar do desenvolvimento do seu pessoal, não se esqueça, www.pursino.com.br, na página de coaching e palestras. Nós estamos chegando ao programa Caminhos de Sucesso, todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite, aqui na TV Guarulhos. O programa Caminhos de Sucesso, nós estamos prestigiando hoje o evento da Startup Grind, o evento da Google, e que está trazendo uma palestra de Mac Nilliman, que vai falar para os novos empreendedores sobre seus cases de sucesso. Vale a pena assistir, nós estamos entrevistando bastante gente de remônio aqui em São Paulo. Programa Caminhos de Sucesso, eu estou aqui hoje no Startup Grind, um grande evento de empreendedores, promovido pela Google Entrepreneur, e o maior prazer é poder estar entrevistando o Mac Nilliman e ouvir dele uma resposta simples, mas eu acho que muito importante para quem quer ser empreendedor. O empreendedor, necessariamente, ele tem que montar uma empresa e ele tem que trabalhar a sua atitude e o seu pensamento. Trabalhar com a sua atitude e pensamento. O empreendedor é tudo o que você faz todo dia, sabe? É você, cada vez que você entra em uma loja, você deve estar pensando como que você, se fosse aquele dono daquela empresa, faria diferente, faria melhor. Eu sinto que isso aqui é um conceito, que é um jeito de você praticar, sabe? Tipo, isso aqui não é minha empresa, mas se fosse minha, eu não faria isso aqui, eu não faria isso aqui, eu faria isso aqui, sabe? E para mim, vira uma prática que você faz, tipo, todo dia, sabe? Faço isso todo dia, cada vez que eu encontro com uma empresa. Eu vejo, se fosse meu negócio, o que eu faria aqui diferente, sabe? E essa troca de sinergia, quando eu vejo, eu penso e eu faria, o que você acha dessa falta que existe às vezes, do contato do próprio consumidor, empreendedor com o dono do local, você acha válido chegar e dar essa ideia? Então, eles negociam sempre, mas eu faço sempre. Sabe, tipo, tem um lugarzinho que eu vou em Cambria pegar uma shawarma, e me dá uma, eu não entendo, no outro lado da rua tem uma mototáxi, e eles não entreguem. Eu falo, por que não fala para o mototáxi? Olha, eu te dou assim, você faz e de repente, ah, a gente entrega, sabe? E aí, eles não fazem. As pessoas não fazem, mas, sei lá, eu espero que um dia as pessoas vão usando essas coisas, sabe? Mas não, ao princípio, não. As pessoas não gostam de ouvir isso, sabe? Você vem de uma família empreendedora, uma família que em várias coisas, em vários processos de empreendimento, tiveram sucesso, mas a vida não foi só sucesso, né? O que você tem a dizer para o meu público, que é um público que está saindo do seu último ano de faculdade, já querendo ganhar a vida, e vai pensar que vai ganhar essa vida em seis meses? Não é tão fácil assim, né? Não, e o que eu tenho que falar é que o caminho é a parte mais divertida, sabe? Tipo, meu irmão, ele teve muito sucesso, muito mais jovem na vida do que eu, por exemplo, no termo de ter um de meus negócios, dar enorme, sabe? Mas eu sinto que eu tive a oportunidade, vamos dizer, de curtir muito mais a vida, sabe? Tipo, desde que ele deu o sucesso para ele e dele, e ele está com, tipo, com, sabe? Com os tubarões até o queijo, todo dia, todo dia, todo dia, sabe? E não tem que ser assim, sabe? Tipo, eu sinto que hoje, especialmente os jovens, gostam de demorar um pouquinho mais para envelhecer, sabe? E eu sinto que você pode fazer isso, afim de que você está fazendo isso, com a ideia de aprender, sabe? De você usar os anos 20 para aprender, para você enxergar toda a informação que você consegue, sabe? Porque assim, eu acho que eu sou esse, tentando novos empregos, novas coisas, eu acho que é coisa mais inteligente fazer do que necessariamente lançar uma ideia só para dizer o que você fez, sabe? Mas procurar achar seu caminho exatamente e seu caminho vai enxergar para você, sabe? Basta você sempre estar procurando aprender e procurando melhorar você cada dia mais e, de repente, as ideias vêm e tudo vai certo. Você falou do jovem e do jovem. E a meia-idade? E aquela pessoa que se aposentou e saiu daquele tema até ontem eu tinha o meu corporate card e amanhã eu não tenho. Eu preciso sobreviver por mim. Essa pessoa pode chegar a ser um empreendedor de sucesso? Tem tempo ainda? Eu acho que sim também, porque, olha, a maior, vamos dizer, população dos Estados Unidos é a cidade sua, sabe? E o Brasil também está com uma idade pela primeira vez que está chegando para essa idade, sabe? Eu não tenho dúvida que entre esse mundo existem muitas oportunidades de negócio, sabe? Tipo, existem muitos caminhos que você pode fazer para falar para o seu povo, sabe? O seu povo que talvez não entende tão bem a tecnologia. Então, lá tem uma empresa que ensina pessoas de uma questão um pouco mais de idade, como usar a tecnologia e como aplicar e fazer uma nova casa de sucesso, sabe? Tipo, eu acho que isso aqui é ajudar a ser o próximo cada vez mais, sabe? Cada vez que você não veja uma oportunidade, ver o que seu irmão precisa, sabe? Ver o que aquele cara da rua está precisando. Como que você vai cumprir a necessidade dele. A oportunidade pode estar aí nesse momento à sua porta e você deixa passar. Exatamente. Se molhar. Exatamente. Então, tem que parar para olhar e ver o que as pessoas precisam, sabe? Como eu falei, as maiores compensas financeiras vêm com os maiores problemas e você resolvendo esses problemas, sabe? Então, eu sinto que cada fase de idade, não importa onde você está aqui, se você está nos anos 20, se você está aqui, existem certas maneiras que você consegue fazer uma diferença para o seu povo e para o povo vindo que vai tomar o lugar que você está agora, sabe? Tipo, logo mais estou na sua idade e vou precisar, o meu empreendedor já ter chegado lá e ensinado como envelhecer com a estilha, sabe? Exatamente. Isso é o que é o mais importante. E, resumidamente, fala um pouquinho do que é a Bambuzar. Então, Bambuzar é um instituto que a gente está dedicado à educação e espalhação de bambu de cabeça ao pé do Brasil. A gente pode captar e renovar todas as áreas que são desmatadas e desforestadas e a gente pode parar com o desmatamento porque a gente precisa instalar um modelo de negócio que é sustentável economicamente e no meio ambiente, sabe? Então, eu acho que o Bambuzar é o principal pedro de esquina que precisa para lançar a indústria de bambu no Brasil que vai ser uma indústria de agricultura que utilize os princípios de agroecologia. Que a gente vai ter bambu trabalhando com serengo, trabalhando com açaí, trabalhando com espécies nativas para fazer como que os índios da Amazônia fizeram centenas de anos atrás e que a gente acredita que foi eles que construíram a Amazônia para ser como que é hoje. Que não foi de coincidência que a Sahara é um deserto e aqui é uma selva. É porque a gente fez com carinho e com cuidado. Isso que a gente vai fazer de novo é reconstruir a Amazônia, reconstruir a Mata Atlântica numa forma que vai ser sustentável não só economicamente, mas pelo meio ambiente também. E para que a sua filha que hoje está com 3 anos tenha 5 anos tem um futuro de vida muito melhor. Futuro, exatamente. Hoje o mundo baseado em petróleo você vê tudo do Petrobras que está rolando. Você vê tudo que os Estados Unidos já fez no nome de petróleo. Você vê os maiores problemas do mundo estão baseados em petróleo e uso de madeira do jeito errado, sabe? Então a gente precisa melhorar essas coisas para nossos filhos, para nossos netos porque literalmente a gente não está no caminho que vai deixar alguma coisa para o futuro. Vamos nos organizar para ver se nós vamos fazer uma matéria especial sobre todo esse projeto porque eu realmente me apaixonei nessa palestra pelo que vocês estão fazendo e eu tenho certeza que é um caminho de sucesso que está aí na frente, está bem próximo. Sem dúvida, eu tenho muito orgulho de falar a qualquer hora então se quiser eu te levo para Acre te mostro tudo lá os bambus lá. O bambu brasileiro é realmente uma espécie super legal essas espécies são muito mais como madeira do que é bambu. Pessoas não sabem que o bambu que a gente vê é bambu asiático que os portugueses trouxeram. Todo esse bambu que todo mundo está acostumado a ver não é nosso bambu brasileiro. E eu que morei na Malásia eu sei muito bem do que você está falando porque eu vi isso eu presenciei isso e lá eles usam com muito mais racionalidade do que a gente. E a razão é porque eles têm pouco terreno sabe? Então muito tempo atrás eles tiveram que pensar sustentavelmente porque a madeira acabou muito tempo atrás para eles. Então a gente pode olhar para essas culturas de ilhas e ver por que eles fizeram certas coisas e o uso de bambu é uma necessidade porque isso é o caminho de sustentabilidade. Vamos nos organizar e vamos fazer essa matéria. Muito obrigado e parabéns pela palestra e pelo evento Casa Cheia. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma